Fala minha torcida! Começando mais um pré-jogo do CSA, todas as informações da partida de amanhã entre CSA e Guarani aqui em Maceió. Vamos falar sobre esse jogo, então já deixa aqui o seu like no nosso vídeo, se inscreve aqui no canal Espaço da Bola e amanhã teremos a nossa live matinal falando de todas as partidas desse final de semana, então você pode participar aqui com a gente também e também depois do jogo estaremos ao vivo analisando essa partida aqui no canal, beleza? Vamos embora, vamos falar um pouco sobre esse jogo aí, começando pelo horário, o jogo amanhã, sexta-feira, às 7 da noite é um jogo que tem um horário que é cedo, então possivelmente a torcida vai chegar um pouco atrasada a torcida que vai ter a obrigação de lotar esse jogo mais uma vez A diretoria manteve os ingressos aí a R$10,00 arquibancada alta e R$5,00 arquibancada baixa Aliás, também sortearemos mais dois ingressos para essa partida de amanhã Na live matinal aqui, eu vou deixar o link para o nosso canal onde rola esse sorteio para você participar com a gente lá no chat Vou deixar aqui na descrição, tem a página TAP link na descrição onde você pode ir lá para participar do sorteio desse ingresso para amanhã, beleza? Então vamos lá galera, vamos lotar lá o estádio e empurrar o time do CSA porque essa partida de amanhã, ela é muito importante para a sequência do CSA Essa partida dessa sexta, ela é mais importante até do que a partida de segunda Porque o nosso adversário é o Guarani O Guarani que tem os mesmos 35 pontos que o CSA tem só que fica à frente no número de vitórias, nos critérios de desempate E o CSA precisa dessa vitória para ultrapassar o Guarani na tabela Aliás, hoje o CSA com 35 pontos tem a mesma pontuação que o Guarani, 35 Mesma pontuação da Chape, 35 Um ponto a menos que o Novo Horizontino, 36 E dois pontos a menos que o Vila Nova, 37 Então com esse resultado, o time do CSA pode conseguir avançar algumas posições Obrigatoriamente já passaria o Guarani Porque o CSA ganhando, o Guarani perde Então ultrapassaria o Guarani Só dependemos da gente para sair da zona do rebaixamento E nessa sexta-feira ainda tem o jogo do Novo Horizontino e tal Já vai entrar em campo sabendo desse resultado Mas só dependemos da gente para sair dessa zona de rebaixamento Não vai ser fácil Até porque o CSA tem suas próprias dificuldades Ou tem suas próprias limitações E o time do Guarani é um dos times dessa parte de baixo Que tem conseguindo uma melhor arrancada O Vila Nova disparou Para mim é o melhor time desses que estão brigando lá embaixo Já fez os 37 pontos E na minha opinião o Vila Nova vai conseguir escapar E o Guarani é um time que tem conseguido também uma boa arrancada Então vai ser um time que vai trazer muita dificuldade aqui para o time do CSA Até porque o Mozart conhece boa parte desse time O Mozart é o treinador do Guarani Sabe como atuar aqui contra o time do CSA E vai ser um adversário dificílimo Mas como eu sempre venho falando O time do CSA dentro de casa tem muita força E não pode se contentar sequer com o empate nessa partida Dá o direto, tem que ganhar Não pode mais ficar se satisfazendo com o empate Já trouxe essa opinião aqui Cansei já de empatar Cansei de me satisfazer com o empate O time do CSA tem que entrar em campo e jogar a bola Botar a sua estratégia para jogo Ser dominante, ser melhor do que o adversário jogando em casa Com a torcida de lado o time do CSA tem conseguido fazer isso E precisa de novo mostrar essa força dentro de casa Então esse jogo é importantíssimo por conta disso Falando aí do que a gente pode esperar desse time aí nessa próxima partida Temos o retorno dos dois jogadores expulsos Marcelo Carné e Rickson Que foram expulsos contra a Chape Voltam para essa partida Não vamos ter o retorno do Erle Que saiu machucado contra a Chape Então possivelmente o CSA atua De novo com o Guilherme Paraíba e Lucão Na defesa Mas mesmo com o retorno de Rickson E do Marcelo Carné Eu creio que o time Não vai colocar eles de primeira Nessa partida O Roberto Fernandes deve Manter esse time Até lá no nosso Instagram No arroba porta-voz do azulão Eu fiz a pergunta Vocês preferem que o Marcelo Carné retorne Ou o Paulo Ricardo E dá quase uma unanimidade O Paulo Ricardo Como titular para essa próxima partida A torcida pede por isso A torcida que não tinha Uma confiança muito grande no Marcelo Carné E que nos últimos jogos Realmente ele deixou um pouco a gente na mão Mas que Eu repito Ele é um bom goleiro Ele tem salvado o CSA em várias partidas Fez muitas boas defesas Só que Ele ainda não tinha conseguido Trazer confiança ao torcedor A grande questão Era que não tinha um goleiro Que entrasse e trouxesse essa confiança Para o torcedor Como fez o Paulo Ricardo E ele entrou muito bem Contra a Chapecoense Levou o gol lá no final Por erro puro da defesa Ainda fez uma defesa milagrosa No lance do gol Mas a defesa vacilou duas vezes E aí deixou O time da Chape fazer E nesse último jogo Quando ele foi exigido Ele foi bem Algumas inseguranças Aqui ou ali Mas o Paulo Ricardo É um bom goleiro E eu acho que ele merece Seguir como titular Nessa próxima partida E creio que vai também Mais informações sobre isso A minha opinião Eu vou deixar lá no canal Diário de Azulino Vou deixar o link também Nos cards Eu acho que fica do lado de cá É uma bolinha Um izinho Você acessa diretamente O nosso canal Diário de Azulino Para esse vídeo aqui Com essa minha opinião Sobre Paulo Ricardo Ou Marcelo Carné Eu vou explicar um pouco Da minha opinião Mas entraria com O Paulo Ricardo Tá Mas mais a fundo Eu entro nessa questão Nesse vídeo aí Nas laterais Eu creio que Não tem muita dúvida Pode ser o Lucas Marques E o Diego Renan Mas do lado direito Tem também o Igor Que de vez em quando Tem sido escalado Mas eu creio que o Lucas Marques Possa ter espaço Nesse time aí No meio de campo Deve manter aquela cara Geovane, Giva e Ian Rolim O Ian Rolim Que foi uma grata surpresa Na última partida Entrou e foi bem Ali no meio E exatamente por ter Esses três jogadores Que nenhum é um meia Muito ofensivo O Ian Rolim Até joga um pouco mais Destacado Só que ele não é um meia Que joga mais lá na frente Com o Gabriel De um lado A gente tem O Lucas Barcelos Do outro E o Elton Centralizado Agora na verdade A gente entrou com o Osvaldo No outro jogo Gabriel ali no meio Também Então Foi ousado O Roberto Fernandes Não sei se ele vai ter A mesma ousadia Nesse jogo Eu creio que Deva ir Até com o Giva Santos O Giovani E o Ian Rolim Ali no meio Com o Gabriel Um pouco mais livre Ou então Ele pode manter Esse time Para tentar ir para cima Com tudo de novo Mas eu não creio Que ele vá se arriscar Tanto assim Quanto foi no jogo Contra a Tombense Eu não creio nisso Mas fica nessa dúvida Pode ser que ele Bote o time Para ir para cima Com tudo de novo Para fazer a mesma coisa Garantir o placar No primeiro tempo E no segundo tempo Tentar administrar Não acho que vá Certo? Até porque eu acho Que nesse momento O Guarani é um time Mais perigoso Do que a própria Tombense Certo? Então eu creio Que o time Deva segurar Um pouco mais Ali Esse posicionamento Lá na frente Então É mais ou menos isso Ainda temos a opção Do Rickson Para entrar lá No meio de campo Talvez se ele quiser Dar uma segurança Um pouco maior Ali também E temos também A dúvida Do Lucas Barcelos Que saiu No último jogo Saiu sentindo Uma lesão Mas ele disse Que não sentiu Nada Na perna Na coxa Durante a semana Nos treinamentos Não está sentindo dor Ele saiu Mais por precaução Para não agravar Uma lesão Para que o incômodo Não se tornasse Uma lesão Entenderam? Então muito possivelmente Vamos ter o Lucas Barcelos 100% Para esse jogo E ele é importantíssimo Para mim É o atacante Mais importante Do time do CSA Hoje Tem sido o jogador Mais decisivo Mais participativo Do time do CSA No ataque Nesses últimos jogos Então acho que é importantíssimo Que ele esteja 100% Para essa partida E eu acho que o time Vai ter algumas modificações Para esse próximo jogo Então Minha opinião Sobre a escalação Paulo Ricardo Lucas Marques Guilherme Paraíba Lucão E Diego Renan Geovane E Giva Santos Ou Rickson Ian Rolim Gabriel Lucas Barcelos E Elton Eu acho até difícil Ter essa escalação Com o Gabriel na ponta Então Uma das opções É sacar o Ian Rolim Ou sacar Um outro volante E botar o Gabriel no meio Jogar outro ponto lá Tipo o Lourenço De vez em quando Joga lá também Mas eu acho Que o O Roberto Fernandes Não vai colocar Uma escalação Tão ofensiva Quanto essa Que entrou em campo Na última segunda-feira Mas vai ser importante Temos um time Consistente e competitivo É difícil jogar Contra esse Guarani do Moza Então vamos precisar De 100% 100% do time 100% da torcida Mais uma vez Fica o desafio Para o nosso torcedor Para apoiar Empurrar o time Estaremos lá Com certeza Vou estar lá também Tem análise depois Tem vlog de jogo E com certeza Vai ser Uma grande festa Da torcida azulina Enchendo lá O estádio Rei Pelé Mais uma vez Beleza? Assim como foi lá Na segunda-feira Só que eu creio até Que vai dar mais gente Nessa sexta Do que na segunda Então vai ser casa cheia De novo Mas precisamos fazer Nosso papel Dentro de campo Que é o mais importante Beleza meus amigos Então muito obrigado Pela presença de vocês Aqui No nosso canal Tamo junto Deixa o like Não se esquece E acompanha aí Todos os nossos canais E amanhã Tem duas lives Live pela manhã E live à noite Beleza galera? Um abraço Tamo junto E até amanhã Valeu galera!